Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Geral, quem tem batalha boa, joga a mão pra cima aí, não viu? Joga a mão, joga a mão, joga a mão Lies Oficial Da Zé tem aldeia, tem quadro, tem terminal, segue lá no Instagram Lies Oficial Da Zé tem o Vila, Cotinho, tem terminal, segue lá no Instagram Lies Oficial Gosto de vibe desafio quando joga a mão geral E gosto de provar como esse solo aqui é underground Segue lá no Instagram o seu LSA oficial Igual eu vou seguindo a pirange no estilo canibal Então, sacando a armadilha Se perde nessa trilha Minha mente engatilha Infelizmente, mano, hoje não tá na picadilha E hoje vai ser uma péssima notícia pra sua família Eu matei o pirange na batalha E foi só usando o rime hip-hop Pois eu venho com o flowzinho navalha Já que você tá com a camisa rosa Combina que hoje eu fico em rosa choque Pô! Ah, o rimeão de pirange em 30 segundos É de toda resposta Mata esse cara no trap 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 Vai! Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, 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 ei É porque ele falou dica assim Nessa levada eu passo com o amor Vem com o tipo de guia de caça Um dia de caça, outro do caçador E você sabe, mano, que eu vou te matando Nessa levada se você nunca esqueça Lógico que o dor de rosa é complexo Meu vozinho não é pedra de roseta Vem com o tempo de meu mano Vou te matando No percentilho Você não tem o que falar, meu mano Eu acho melhor você nem responder Por que você parar, repara, mano No que tá falando, meu mano Então você sai daqui Você não tem levada, nem rima, nem tática Prática, não tem brinca Entende, meu mano Que eu vou te matando Aqui nesse beat é essencial Acabou, é isso Vamos pro Brasil E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar rip, rip, rip E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar rip, rip, rip É porque é caça um leão por dia Aqui no free Se não veio pra caçar O que vai fazer aqui? Porque esse é o freestyle É rinha e é nóis guitarra Vim fazer meu melhor E não tô pra apoiar Então pensa, meu mano Eu tô rimando Encaixando nesse beat instrumental E aqui nóis te mata Eu entro na sua mente Eu tô quebrando o tabu Que se foda o trap tá Meu bom, eu sou um niri combata Então cê sabe, mano Só que vou te matar Cê não tem proceder E nem história pra contar Porque eu só quero saber Sua rima no momento Palavras malditas São só palavras ao vento Errou, man Você tem um balão pra responder, não é, Ingo? Segura! Vai! Bigal no trap Pingo um mil vezes no trap Vamos ver se é isso mesmo, ladrão Vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo quando eu rimo Sabe que o sentimento aqui é mais profundo Independente da parada que agora Chego na batalha e aqui eu afundo Diz que é dia de caça e de caçador Pra caçar você só precisa de um segundo Eu tô tipo o MC Seeds Tô caçando caçador pelo mundo Ei, cê tá entendendo? Morreu Sabe que agora já vai morrer assim É um leão por dia, achar mesmo que gatinho é baro pra mim Não vai ser assim Ó, na verdade, não é leão Tô te explicando Vou dar a marca, chama de tigre Porque na batalha desceu pelo cano Tô, cê tá entendendo? Cê falou que cê é liricopata E o Big chegar na batalha Nem precisa ser psicopata Eu uso psicopatia Pra internar as pessoas Mesmo mostrando pra esses loucos que a minha loucura É sempre muito boa Terceiro 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 Meu pai amado, que que tá por vir aí, meu Deus? Eu peço pra você, senhor Que seja um terceiro round muito louco Joga a mão pra cima, família! Na moral, mano Eu quero ver o bagulho pegar fogo, meu amigo DJ Duce tá caprichando, meu amigo Eu quero ver o bagulho pegar fogo aí, rapaziada Não tem gente aí Geral! Aí quem tá com a mão baixada Vai ter que cagar nele a madrugada Tá ligado? Uou! 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 Batalha da aldeia É só corote com tag E o que cês querem ver? Sãs! Viver! Uou! 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 Mas você sabe, meu mano Que cê vai morrer Cê é sereno Só mais um que se comportou E não resiste ao veneno E você sabe, mano Se perde na própria face Porque cê vai morrer Na loucura Dessas suas fases É isso Sou veneno puro Mas não do hip hop Veneno pra não matar Os ratos que nem Loki Sabe que agora eu sou veleno Cê tá em choque Se prepara na batalha Tô com flow e o antidope Cê pode ser rato Honro na improvisada Cê sabe qual é o castigo de rato Na batalha Na quebrada Então eu não falo nada Cê sabe que cê morre Se a cultura é de quebrada O rato é muito forte Se cê for um ser pensante Pra uns ele é ladrão Pra outros derrubam elefante Então Cê tem que pensar no animal Pensar no rato Não como um crime De ser inconstitucional Tá, rato, meu mano Cê não tem plano improvisada Você é do tipo de rato Sem rabo não vale nada Cê não tem opção Você não é guerreiro Você não passa De um camundongo aventureiro Camundongo aventureiro Sem rabo com conteúdo Melhor que pra televisão Rebolava a rabo Vale tudo Então Tá vendo só Sou camundongo aventureiro Mas meu flow é tintim Porque eu cheguei primeiro A bota também foi pra TV Isso é literatura Se você tem seu papo Você não desonra a cultura Então você sabe Meu mano Que cê foi idiota É isso aí Ei Televisão é o caminho Pra expandir o rap nacional Eu sei que tinha Manos e minas Por um lado cultural Só que tem umas paradas Que é mais de cunho social O que não importa É a ferramenta Se usá-la pro bem ou pro mal Barulho pra batalha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para quem gostou Da cima de pirange Big Mike Big Mike Pra cima fazer E aí Quem que é agora Criança que teme Nunca foi de acordo Com a igreja Aceita Bate o kick Vira neurose Entona na escrita Com o picho na espreita Respira